Eu tenho muito E mando esse tempo louco Se a trova anda em desova É porque o violão te lacera Quem lê E a porta logo escancara Com os olhos em braça Pagando pra ver Na distância de quem me espera Léguas, ando tocando o cavalo Um baiu bem encilhado Às vezes topo com galo Lambendo sal no rodeio Na distância de quem me espera Léguas, ando tocando o cavalo Um baiu bem encilhado Às vezes topo com galo Lambendo sal no rodeio Ando à procura de alguém Que me deu uma parte Também é verdade E ainda tiro o chapéu Olhando firme pro céu Queimando a carne E desde cedo me vejo Em conflito comigo Levando cada baita bialu Coisas de pão de fronteiro Campo e campeiro Tomando mate Tristeza, vou por uma beca Saí campo afora Prozear com a querência Juntando gravetos Saber como andam as ovelhas E a luma as porqueiras Que eu gosto de ter Tristeza, vou por uma beca Saí campo afora Prozear com a querência Juntando os gravetos Saber como andam as ovelhas E algumas porqueiras Que eu gosto de ter Lá em casa na hora da janta A cuscada late Bate e cola O cheiro da boia é bom Saudade me passa o pão E o leite dos guachos No pátio a solidão Barre o cisco O coração sabe disso Esparrama nos galhos Logo o violão mete bronca E antes que a vida responda Que mal tem um abraço Na distância de quem Espera léguas Ando tocando o cavalo Um baio bem ciliado Às vezes topo com gado Lambendo sal no rodeio Tristeza, vou por uma beca Saí campo afora Prozear com a querência Juntando os gravetos Saber como andam as ovelhas E algumas porqueiras Que eu gosto de ter